8h15 da manhã, você conhece alguma criança com problemas de visão? A gente nem sempre é fácil chegar ao diagnóstico, sobretudo quando a gente fala de infância. A Raquel Schneider está de volta ao vivo conosco, vai trazer algumas dicas e alertas importantes para as famílias. Oi, Raquel. Oi, Lucas. E como é bom a gente falar sobre assuntos assim, momentos que não necessariamente tem alguma campanha acontecendo de conscientização. Então, até porque a gente precisa conscientizar sobre prevenção e sobre diagnóstico precoce o tempo todo. E eu acredito que a visão é um dos sentidos que a gente mais valoriza. Então, por isso que é, sim, necessário ter esse cuidado desde a infância. Mas, claro, que para falar sobre esse assunto é necessário estar acompanhada de uma especialista. Então, aqui ao meu lado a doutora Mariana, que é oftalmologista, vai bater um papo com a gente justamente sobre esse cenário. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Mari, é sobre idade. Existe uma idade correta para iniciar um acompanhamento oftalmológico? Bom dia. Oi, bom dia. Sim, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não precisa esperar as crianças terem algum sintoma para levá-las ao oftalmologista. A gente indica que, idealmente, a primeira consulta, ela aconteça ali entre os primeiros seis meses de vida até um ano. Mesmo que o teste do olhinho que é feito na maternidade, ele esteja normal. Porque tem alguns problemas que podem aparecer ainda quando é bebê. Sim, com certeza. Porque mesmo a criança sendo muito pequena, a gente tem o nosso modo de avaliar a visão, grau, avaliar o fundo do olho e outros aspectos que são essenciais no desenvolvimento visual dessa criança. Porque, justamente, as crianças, elas desenvolvem a visão com base no que elas estão enxergando. Então, a gente precisa garantir que elas estão enxergando bem para isso. E quais são os problemas de visão mais comuns que aparecem já ali na infância e podem receber alguns cuidados que trazem um resultado melhor quando se tem esse diagnóstico precoce? De longe, os erros refrativos. Então, hipermetropia, astigmatismo, miopia, eles geram, sim, dificuldades para essa criança que, muitas vezes, não é percebida pelos pais. E que, se a gente não detecta precocemente, não prescreve um óculos para essa criança, ela pode, sim, ter sequelas visuais. Outro ponto muito importante que a gente vê muito nas crianças é o próprio estrabismo. E o estrabismo, a gente precisa detectar precocemente, precisa começar a tratar precocemente para a gente evitar também sequelas no desenvolvimento visual. Existe uma maneira de prevenir esse tipo de problema ou estamos falando de questões genéticas que é um pouco difícil escapar e aí é só o tratamento mesmo? Sim, com certeza. Muita parte tem um componente hereditário, muita parte é genético, mas fatores ambientais. Então, quando a gente pensa em erro refrativo, miopia, por exemplo, crianças filhas de pais miopes têm, sim, mais chance de desenvolverem miopia. E essas crianças, quanto mais tempo ao ar livre e quanto menos telas, a gente já tem provado que isso tende a retardar o surgimento da miopia nelas. Essa era a minha próxima dúvida, a questão da exposição a telas, né? Televisão, celular, tablet, quanto mais perto, mais prejudicial pode ser ou isso é um mito? Então, as telas de modo geral, elas fazem, sim, muito mal ao desenvolvimento global da criança. Quando a gente pensa em eletrônicos, esforço visual, eu tendo a dizer para os pais que, obviamente, quanto menos melhor, mas telas mais distantes, sim, são um pouquinho menos piores para as crianças pequenas do que as telas pertinhas aos olhos. Então, a gente já sabe que é importante buscar esse atendimento oftalmológico desde os primeiros meses de vida, mas é importante os pais ficarem atentos a alguns sinais que as crianças podem apresentar. Por exemplo, uma dor de cabeça. Eu falo isso por experiência própria, porque eu comecei a usar óculos quando eu tinha 8 anos de idade e foi justamente por conta disso, uma dor de cabeça que surgiu ainda na escola. Tem alguns outros sintomas que eles podem ficar atentos e alerta? Sim, a dor de cabeça, com certeza, é um dos mais comuns, mas aproximar muitos objetos ao rosto para conseguir enxergar, apertar muitos olhinhos ou gerar inclinações na cabeça, ou até crianças com possíveis dificuldades de aprendizado. Então, às vezes, tem criança tratando TDAH ou dificuldades na escola e, na verdade, é porque não estão conseguindo enxergar. Que legal essas informações. Obrigada, doutora. É importante a gente trazer esse alerta para os pais. Vários detalhezinhos que eles precisam ficar atentos, mas o mais importante de tudo isso é, pode parecer que não precisa, mas sim, desde os primeiros meses de vida, deve-se haver esse acompanhamento com o especialista, com o oftalmologista, para ver como é que está a visão do bebê, para que, ao longo dessa infância, ele consiga ter o tratamento correto, caso seja diagnosticado com algum problema de visão. Fica o recado aí para os papais irresponsáveis.